A polícia militar de Paissandu registrou um assalto a uma pizzaria por volta das 10h30 da noite. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. Um homem de 28 anos adentra essa pizzaria, como vocês podem ver aí nas imagens, e conduz os funcionários até o caixa. No local, ele pega todo o dinheiro que havia ali no caixa, inclusive as moedas, e também dois celulares, quer utilizados ali no trabalho da pizzaria, e um tablet. Esse rapaz estava encapuzado e a polícia, inclusive, apreendeu as roupas que ele utilizava no momento. Isso porque os policiais iniciaram o patrulhamento assim que os funcionários repassaram a eles as características desse rapaz. Ele foi, então, encontrado em um ponto da cidade. Em outro ponto, também foi apreendido um adolescente de apenas 17 anos, que, segundo ele, estaria aguardando essa saída da pizzaria na esquina. Eles foram conduzidos aqui para a delegacia. A gente vai tentar falar agora com esse homem de 28 anos, que, inclusive, já tem passagens pela polícia. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Foi o senhor que cometeu esse assalto? Sim. O senhor estava sozinho ou não? Sim. E o adolescente que foi encontrado com o senhor? Não tinha nada. O senhor já cometeu outros assaltos aqui na cidade, é verdade? Sim. Por que o senhor comete esses assaltos? É que eu caí na droga faz um mês de novo. Aí, para sustentar o vício e pagar o que eu estava devendo, eu fui, peguei, fazer e peguei roubando. Aí, na segunda-feira, eu ia se internar. O senhor ia se internar? Sim. Os policiais disseram que você já foi preso outras vezes e já falou aqui, inclusive, que estava arrependido. O que aconteceu que o senhor voltou a fazer, cometer crimes? Pagar a dívida. Onde é que o senhor conseguiu esse simulacro? Isso aí era do meu sobrinho. Era o brinquedo dele? É. E a sua família? A família está desesperada, porque estava lutando para me ajudar. Voltar para o caminho do senhor, meu pai é Ciazeiro, minha mãe é costureira. Quando o senhor sair daqui, vai voltar então para a recuperação? Em nome de Jesus, tudo que eu quero é voltar para o caminho do senhor de novo. Porque essa vida aqui não leva a nós a lugar nenhum. Essa situação, né? Esse homem de 28 anos foi conduzido aqui para a delegacia, assim como o adolescente de 17 anos, que também estaria envolvido aí nessa situação. E todos os materiais que foram roubados, foram recuperados pela polícia militar aqui de Paissandu. Tchau. Tchau.